Oi, tudo bem? Aqui é o Elder com mais uma nova música para você treinar inglês. E a música de hoje é a Bad Liars, do Imagine Dragons. É uma música que de 0 a 5 em nível de dificuldade, eu diria que é 1,5, indo para 2, assim. Então, não é uma música muito difícil. Então, ela é recomendada para todos os níveis. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para o videoclipe deles, que não é um videoclipe oficial ainda, eles não lançaram, mas é o clipe com a letra. Mas é deles, é oficial, mas não é... você entendeu, é só a letra. E também, um link aqui embaixo, também na descrição, para o karaokê, para você treinar essa música. Tá ok? Vamos lá. Deixa eu só calibrar a canetinha aqui. Imagine Dragons, Bad Liars. Bonito. Foi. Olha só. Vamos começar já no início lá. Aqui, ó. Começar lá no início lá é uma brincadeira essa, né? Já foi. Agora já era. Já está gravado. Oh, oh, oh. Hush, hush, hush. My dear, my dear, my dear. It's been a... Então, a primeira conexão aqui, ó, do dia. It's been a... Been a... Difficult year. Ele não tem nenhum tipo de conexão aqui. E esse T é um stop T. Difficult. Difficult. Como se eu fosse produzir o T, mas eu não... Eu não faço isso. Eu paro ali antes de jogar esse A para fora. Difficult year. And tears. Ó. Pum. Se D não tem som. And tears. Don't pray on. Se você falasse naturalmente, você iria conectar. Mas ele, cantando aqui no estilo dele, ele não conecta esse on e o innocent. Tá? Então, ele fala, ó. Don't pray on. Innocent. Tá? Innocent. E aí, victims. Innocent victims. Innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. Ó. Trust me. Você vê? Ó esse top T aqui. Eu não falo, trust me. Trust me. Tá? Trust. Para ali. E aí, já vou pro me. Trust me, darling. Trust me, darling. It's been. De novo, ó. Vamos conectar esse... Passou um pouquinho, mas você tá... Você entendeu que eu tô falando do been, do N e do A. Tá? Consoante vogal. A gente já conecta. Loveless. Loveless year. Vamos conectar aqui. Vai ficar meio que... Conectado, tá? Vamos lá. Loveless year. Esse S aqui no final. I'm. 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 Men of. Men of. Então, olha aqui de novo. O N conectando com o of. Tá? Esse of aqui é bem sutil. E se você quiser reduzir ele mais, né? Que já é bem curto. Mas se você quiser reduzir ele. Men of. Men of. Men of. Então, você fala só um A. Tá? Men of three. Men of three. Men of three. Mas... Vamos colocar um of aqui, tá? Vamos colocar esse som do V aqui. Men of three. É mais difícil de falar. Men of. Three fears. I'm a man of. Tá? Então, olha. Vou colocar primeiro sem e depois com. Tá? O of. Sem o som do V. A man of three fears. A man of three fears. Eu vou repetir tudo isso aqui mesmo. Então, vamos lá. Integrity. Então, esse T dele aqui tem um somzinho do R. Mas, Alda, posso falar integrity. Pode também. Tranquilo. Integrity ou integrity. Faith. Aqui o língua entre os dentes. Faith. And. De novo, esse D não vai ser pronunciado. And. Crocodile. Crocodile tears. Crocodile tears. Aí vai de novo. Trust me, darling. Trust me, darling. Vamos pegar desde o começo aqui. Oh, hush, my dear. A música já é bem lenta. Então, it's been a difficult year. And tears don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust, trust me, darling. It's been a loveless year. Viu, ó. It's been a loveless year. I'm a man of three fears. Oh, I'm a man of three fears. Você vê que flui melhor, né? Integrity. Ou integrity. Tá? Mas vamos botar como ele fala, que ele coloca o som do L. Integrity, faith, and crocodile tears. Trust me, darling. Trust me, darling. Vamos pra próxima parte. Aí vem a parte que ele fica repetindo. É um pré-refrão, né? Praticamente. So, look me in, look me in the eyes. Ó, the eyes. Isso aqui soa como um Zzinho. So, look me in the eyes. Tell me what you... Ó, como é que ele vai conectar isso aqui, ó. Watch you, watch you, watch you, watch you, watch you, watch you see. Perfect paradise. Paradise. Isso aqui é interessante porque soa como um S mesmo, tá? Aí você pode botar um som do E aqui, o nosso E. Ou você pode colocar o som do A, tá? Que é o intermediário entre o A e o E, tá? Paradise ou Paradise. O que fica mais fácil pra você aí. Paradise. Tearing at the seams. Ó, esse G aqui não tem som. A gente conecta esse N com o at. Tearing at. Tearing at. Tearing at the seams. I wish I could escape. I wish I could escape. Tranquilo aqui, né? Could escape. Tem essa conexão breve aqui. Could escape. Could escape. Could escape. I don't wanna... Vamos colocar aqui com o somzinho do Rzinho, tá? I don't, I don't, I don't... E esse T aqui é um stop T, tá? I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna. Mas, ó, se eu quiser falar I don't wanna, você pode botar com o som do D normal. Mas esse T tem que ser um stop T, tá? Você não vai falar I don't wanna, I don't wanna. Você vai falar I don't, segura, e já vai pro wanna, tá? I don't wanna fake it, ó, um outro stop T aqui, que se é não tem som, a gente vai conectar fake it, fake it, ó, a língua toca atrás do dente, fake it, tá? O som correto é ela tocar um pouquinho acima, assim, atrás do dente, mas um pouquinho acima, tá na gengiva, tá? Mas, paria aí de pessoa pra pessoa mesmo, tá? A minha, quando eu pronuncio, ela vai bem atrás do dente, tá? Então, não sei se seria errado, assim, mas sai, o som sai, né? I wish I could escape, I don't wanna fake it, aqui esse segundo I dele quase não dá pra ouvir, tá? Mas vamos botar aqui, I wish I could erase, de novo, ó, could, 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 could erase, could erase, could erase, could erase, could erase. Ah, mas tem aqui um it, tô esquecendo dele, pum, pum, esse erase pode ser com som de S ou com som de Z, normalmente o americano é o som de S mesmo, tá? Could erase it, erase it, erase it, erase it, could erase it, make your, make your, pum, pum, conector, make your, make your heart believe. Ó, de novo um stop T aqui, esse stop T é extremamente importante, a gente não fala heart, heart believe, heart believe, a gente fala heart believe, você vê que esse som final não sai, ao invés de falar heart, eu só seguro pra não jogar esse ar pra fora, heart believe. Ó, so look me in the eyes, tell me what you see, perfect paradise, tearing at, tearing at the seams, I wish I could escape, I don't wanna fake it, wish, você pode ir direto pro wish, tá? Não precisa falar why não, tá? Mas se você quiser, só que você vai ter que começar um pouquinho antes, tá? Pra poder encaixar. Wish I could, ah, vamos conectar aqui também, igual a gente fez aqui, tá? Could escape, could erase, tá? Could erase it, wish I could erase it, make your, make your, make your heart believe. Aí vamos lá pro refrão, but I'm, but I'm, esse but é bem sutil, é mais um but I, but I, but I, but I, não é nem um but, não é um but I, but I, but I, but I'm, tá? E olha só, esse aqui vai conectar com o som de R, but I'm, 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 oh, ma, bad liar, então aqui é o bad, a boca abre na horizontal, bad, essa é a diferença do bad e do bad, 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 tá? I'm a bad liar, bad liar, now you know, now you know, I'm a bad liar, bad liar, now you know, esse aqui soa como se fosse um you're, tá? You're, you're, you're free to go, esse T dele aqui, ele vai botar com o flap T, que é o somzinho do nosso R, tá? Então ele vai falar free to go, free to, free to, free to go, free to go, eu posso falar free to go, perfeito também, não tem problema nenhum, now you know, you're free to go, tranquilo, perfeita a pronúncia, só tô falando o que ele fala aqui, tá? You're free to go, é isso que ele manda aqui na música, vamos lá pra próxima, did all, did all. Ó, bem sutil, esses dois aqui, ó, bem sutil, bem sutil, tá? Did all, did all, did all, did all, did all my dreams never mean one thing, não tem conexão, apesar de ter que começar com o vogal assim, não tem som de vogal, mean one, mean one, mean one thing, this happiness, this happiness, ó, deixa eu botar como é que ele mais ou menos fala aqui, ó, did all, did all, Então, bem sutil, então, bem sutil, bem, did all my, eu já vou direto pro ó, minha ênfase aqui é só no ó, entre esses dois, tá? Did all my dreams, did all my dreams never mean one thing, this happiness, você viu o meu does, não falou does happen, tá? Ah, é bem sutil, this, 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 quase que um, this, ah, this, é um does bem tímido, tá? Que não, quase, quase não quer aparecer, então, this happiness, this happiness, this happiness, this, 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 this happiness lying, 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 lying. In, vamos conectar aqui, ó, in a diamond ring, diamond, diamond, diamond ring, diamond ring, não é diamond, é diamond, mend, mend, diamond ring. Oh, I've been, ah, que tranquilo, oh, I've been asking, pode ignorar se for, tá? Sendo bem honesto, se for, que na grande maioria das vezes reduzido viram for, tá? For, for, bem rápido e bem, for, mas pode ignorar, tá, se eu estiver cantando. Oh, I've been asking, só o segundo que você fala. Oh, I've been asking for, 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 bem sutil também, tá, não é for, falta um for. I've been asking for problems, de novo, devagarinho, I've, I've, esse é, não tem som, é só você botar um I've, I've been asking, aqui, vamos conectar esse N aqui, ó, com asking, been asking, been asking, been asking, been asking for problems, você viu, ó, been asking for problems, 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 vamos lá, ó, did all my dreams never mean one thing, does happiness lie in a diamond ring, oh, I've been asking, oh, I've been asking for problems, 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 vamos lá, pra próxima. I wage, I wage, I wage, I wage, jja, 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 jju, 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 I wage my war on, vamos conectar aqui, ó, war on, war on, the world inside, vamos conectar aqui de novo, ó, the world inside, I take my gun to the enemy's side. Isso aqui é interessante porque se não tivesse essa palavra começando com S aqui, se S teria som de Z, ficaria enemies. Mas aí porque tem uma palavra que começa com S logo depois, então ela acaba dominando e aí a gente acaba... Caramba, a gente acaba colocando tudo com som de S para poder já conectar, tá? Isso é uma transformação que acontece aqui. Então, the enemy's side, the enemy's side, the enemy's side. Oh, I've been asking... Pode ignorar, isso aqui é um back que vai repetindo. Oh, I've been asking for problems, problems... Vamos lá, de novo aqui. I wage my war on the world inside. I take my gun to the enemy's side. Oh, I've been asking... Oh, I've been asking for problems, problems... Tá? E aí volta. Look me in the eyes, tell me what you see. E aí vem a última parte aqui. I can't breathe. Isso aqui é interessante. Porque ele cantando parece que isso aqui é igual a isso aqui. Mas não é, tá? São duas palavras distintas. Breathe. Então, é língua entre os dentes, mas é o TH que vibra. O mesmo TH do this, that. Então, é breathe. I can't be what you want me to be. Então, de novo aqui, um som de R. Want me to be. Mas eu ainda posso falar want me to be. Perfeita a pronúncia também. O que fica mais fácil pra você? Sinta-se à vontade, não tem nenhum erro. Ninguém pode corrigir aí. Believe me. Tá? Aqui é tranquilo. Believe me. This one time. This one time. This one time. Believe me. Aí vai de novo. I'm a bad liar. Bad liar. Bad liar. Então, olha só. É uma música rápida, tranquila. Não tem tantos, assim, tantas dificuldades, eu diria. Mas eu acho que não tem dificuldade nenhuma, né? Tudo que a gente já está acostumado a ver aqui no canal. E com treino, com certeza, você vai conseguir cantar essa música de forma correta, bem rapidamente. Vai poder arrasar nos karaokês da vida aí. É isso. Se você gostou desse vídeo, como sempre, dá um joinha aqui embaixo. Essa música aqui de hoje foi uma sugestão sua. E eu fico sempre alerta aqui para os comentários. Eu respondo praticamente todos. Então, fica à vontade para aqui nos comentários você deixar a sua opinião sobre esse vídeo e também sugestões de vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica lá no botãozinho Ajude o Canal a Crescer e clica também no sininho para que você receba as notificações assim que eu postar vídeo novo. Último recado, toda segunda-feira, às 21 horas, eu estou ao vivo no YouTube e também no Facebook às vezes, tá? Mas normalmente no YouTube, tá? 21 horas, todas as segundas-feiras. A gente treina pronúncia, a gente tem entrevista, a gente tem games, a gente tem música, a gente tem a sei lá, é muita coisa que a gente tem aqui e várias novidades agora para 2019. É isso. O recado está dado. Um abraço e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho